Olá pessoal, tudo bem? Professor Ricardo aqui novamente. Vamos continuar com aquela aulinha sobre os adjetivos, que eu falei que eu ia fazer em duas partes, lembra? Então vamos dar segmento aí, né, morfologias, classes gramaticais, o adjetivo, esses aqui a gente viu, né, aí a gente parou aqui sobre a formação dos adjetivos, né, que pode ser primitivo, derivado, simples ou compostos, ok? Então, simples, são formados por um único radical, ou seja, só tem uma palavrinha aí, né, um único radical que quer dizer que só tem uma palavrinha. Então, lugar seguro, lugar é um substantivo, né, que é o nome dado a um lugar, digamos assim, e seguro, que é o que tá qualificando aí o nome lugar, né, o tipo de lugar. Ele pode ser seguro, pode ser perigoso, pode ser frio, pode ser quente, então tudo que, né, classifica ou qualifica o substantivo é o nosso adjetivo, nesse caso, adjetivo simples. Rapaz apaixonado. Apaixonado é o nosso adjetivo, que tá qualificando lá o rapaz. Roupa leve, filme divertido, empregado satisfeito, então tudo que tá em azul é o nosso adjetivo, e o que está antes dele é o nosso substantivo, ok? A gente chama, então, ele, é, é, na formação, né, de um adjetivo simples, formado por um único radical. Aí o adjetivo composto apresenta mais de um radical, mesmo esqueminha lá que a gente viu nos nossos substantivos, né, compostos, é simples, então aí o adjetivo composto apresenta mais de um radical, ou seja, toda cor, por exemplo, é um adjetivo, então se a gente tem uma cor aí, né, nesse caso, tipo, verde escuro, azul piscina, é, verde claro, então como ele tem aí esses, essas duas palavrinhas, então a gente chama de um adjetivo composto, tá? Aí tem aí outro exemplo, escola ítalo-brasileira, ou seja, não é simplesmente uma escola brasileira, ela é ítalo-brasileira, então é um adjetivo composto. Produção franco-suíça, mais uma vez. Composto não é muito difícil a gente perceber qual é, quando é composto, tanto no substantivo quanto no adjetivo, por conta que a gente sempre vai ter de dois até três radicais aí, né, mais de um radical, então de duas ou três palavras, então não é muito difícil a gente separar ele do simples, tá? Aí os primitivos são aqueles que por si mesmos designam uma qualidade, independente da existência de seres ou ações que a representem, não derivam. Ou seja, apartamento amplo, água fria, mãe jovem, carro novo, blusa branca. A partir de amplo, fria, jovem, novo e branca, a gente consegue formar outras palavras, né, que são as derivadas de um adjetivo, de um substantivo primitivo. Então, eles são independentes, né, da existência de outros seres ou ações que eles não são derivados, eles são a forma original, digamos assim, porque amplo aí, que é o apartamento, tá qualificando o apartamento, é um adjetivo primitivo, porque esse amplo, a gente não consegue formar outras palavras a partir de amplo, né, amplitude, ampliado, vem da palavra primitiva amplo, né, ampliar, do verbo ampliar, então a partir deste radical, digamos assim, a gente consegue formar outras palavras. Então, primitivo, vamos pensar que é a forma original, digamos assim, ou a forma básica de um adjetivo, de um substantivo, até mesmo de um verbo, e a gente consegue, só que verbo não tem primitivo, tá, e a partir deste substantivo adjetivo, que existe primitivo, no caso do verbo não, né, a gente consegue derivar ele, né, então fazer derivados. Próxima slide, a gente vai ver aqui, ó, os derivados originam-se de outros radicais, por isso apresentam afixos, que é o prefixo sufixo. Então, por exemplo, greve, movimento, greve é um substantivo, correto? Aí, se a gente colocar aí grevista, a gente transformou ele num adjetivo, e ele está vindo de um substantivo, o quê? Primitivo, que é greve. Aí, a partir dele, a gente consegue transformar, né, ele num adjetivo, até mesmo um substantivo de derivados. Então, aí, acordo salarial, salarial é o adjetivo, salário é o substantivo. Então, veio do salário, né, da palavra salário, que é o nosso primitivo, a gente transformou ele em um derivado, um adjetivo derivado, que é salarial. Movimento é um substantivo, grevista é um adjetivo. Então, esse grevista veio de onde? Veio de qual palavra? De greve, tá? Planta carnívora, carne, notícia sensacional, sensação. Então, percebam que os derivados, eles vêm de algum substantivo, eles vêm de algum adjetivo, e eles são transformados, né, em outro, outra palavra, eles originam outra palavra, né, de outros radicais, e aí eles podem ter o prefixo, que é o que vem antes, como o sufixo, que vem depois. Vou dar um exemplo aqui. Feliz não é um adjetivo, né? Ah, ele está feliz. Feliz é um adjetivo. Aí, a gente consegue, por isso, se a gente coloca um prefixo antes, fica infeliz. Ele continua sendo um adjetivo, só que agora ele é um adjetivo derivado. E, infelizmente, a gente colocou agora um sufixo, que é o que vem no final. O que vem antes do radical, que é o feliz, feliz é o radical. Então, o que vem antes é o prefixo. E o que vem lá no final, que é o depois da palavra feliz, é o sufixo. Então, a gente coloca o mente, infelizmente. Aí, ele já se tornou o quê? Um adverbo de modo. Então, a gente consegue, a partir de um radical, né, de uma palavra primitiva, seja substantivo ou adjetivo, transformar em várias palavras derivadas. Substantivo derivado, adjetivo derivado, ok? Pátrios ou gentílicos. Referem-se à procedência, à nacionalidade. Esse A está com o acento errado em nacionalidade. Ele deveria ser o acento para cá, grave. Igual aqui, ó, em A procedência, é uma crase. Esse acento chama-se acento grave. Depois, aí, a nacionalidade, o acento também deveria ser para cá. Ele está para cá. Nem existe esse acento no A, tá? Para cá, agudo. O acento agudo existe em várias palavrinhas, mas no A, não. Quando você vê, por exemplo, a pessoa coloca, às vezes, o A lá com acento agudo, está errado. Se tiver acento, é acento grave, que é a crase. Não existe esse acento agudo aí no A, tá bom? Quando vocês verem isso, podem corrigir que está errado. Então, à nacionalidade ou ao lugar de origem de alguém ou de alguma coisa. São derivados de substantivos. Mesma coisa lá atrás que eu acabei de falar, né? Então, música espanhola, né? Então, música é o substantivo, espanhola é o aditivo. De qual substantivo ele veio esse espanhol aí? De espanhol, né? Jogador argentino. Argentina é o substantivo. O argentino é o quê? É o aditivo, porque está qualificando que tipo de jogador é esse. Ele poderia ser um jogador brasileiro, espanhol, como está aí, tá? E repórter catarinense, né? De Catarina, que seria o nome, né? Santa Catarina, o nome da cidade, o substantivo próprio. Então, esse catarinense virou o quê? O nosso aditivo, tá? Então, eles são derivados sempre de substantivos, né? Nesse caso aqui, porque são nomes, vêm de nomes, e nomes próprios, principalmente, não tem como você falar que ele é um adjetivo e virou um adjetivo simples, né? Um adjetivo que não é derivado, é primitivo, e virou um adjetivo primitivo, é derivado, não rola. Como no caso de nacionalidade ou lugar de origem, eles sempre serão derivados de substantivos, tá? Por isso que o nome aí é pátrios ou gentílicos. Na formação dos... Agora, pátrios compostos. Mesmo esquema, só que compostos, né? Duas, lembra lá, duas palavrinhas. Na formação dos adjetivos pátrios compostos, o primeiro elemento é, em geral, mais curto e mais erudito. Então, soldados franco-germânicos, equipes euro-americanas, relações luso-brasileiras, tá? Então aí, o que ele tá dizendo, né? Sobre esses adjetivos. O primeiro, ele é o mais curto e mais erudito, porque você mostra, por exemplo, esse luso-brasileiras quer dizer que luso é lá de Portugal, faz referência à procedência da nossa língua, né? Então, as relações luso-brasileiras é que são as relações Portugal-Brasil, euro-americanas, Europa e Estados Unidos, tá? Então, é isso que ele tá querendo dizer aí nos pátrios compostos. Todos adjetivos, tá? Atenção, number one. Às vezes, os adjetivos são empregados como substantivos ou como advérbios. Exemplos. Agia como um ingênuo. Não tá empregado aí como substantivo? Ah, por quê? Já falei isso pra vocês. Por que que é ingênuo, que é realmente um adjetivo, ele está empregado como substantivo? Quem me responde aí? Não? O um, ó o artigo aí antes. Lembra que antes de um adjetivo, se ele vier, se vier um, desculpa, se antes de um adjetivo vier um artigo, é porque ele está empregado como substantivo, tá? Então, tome cuidado. Olha no de baixo. Sempre trabalhou sério. É um adjetivo empregado como advérbio, que é de forma séria ou seriamente, né? É o modo como ele trabalhou. O sério poderia ser... Poderia não. Ele também é um adjetivo. Só que aí, nesse caso, ele está de forma... Ele está aplicado como advérbio porque ele está indicando modo. Adjetivo não indica modo. Ele indica o quê? Qualidade ou classifica um substantivo. Aí ele não tá classificando... Ele tá classificando algum substantivo aí? Sempre trabalhou sério. Ou seja, é o modo como ele trabalhou, né? Não tá classificando nada. Se você falar, ele é sério, tipo, ó o professor. O professor é sério? É um adjetivo, tá? Eu sou sério, um adjetivo, né? Porque tá qualificando o professor. Ele pode ser sério, pode ser brincalhão, pode ser bravo, pode ser legal, tudo adjetivo. Mas a partir do momento que você fala, ah, ele está dando uma aula... Ele está dando uma aula séria, ele está falando sério. É o modo como eu estou, né? Então aí, eu estou seriamente bravo, vamos supor. Aí o bravo, ele é o nosso adjetivo. E o seriamente, ele é o nosso adverbo de modo. Então tem que tomar cuidado aí, porque a gente vai jogar na atividade pra vocês. vai colocar lá na prova os adjetivos, e aí vocês vão sair circulando todos. Adjetivo, 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 adjetivo simples, adjetivo... E não é, porque às vezes, opa, tem um artigo antes desse adjetivo. Então ele não é mais adjetivo. Ele é, só que está como substantivo. Ah, esse adjetivo aqui também não é bem adjetivo. Ele está empregado como um adverbo. Então tem que tomar cuidado, porque você tem que ver o contexto, tem que ler toda a frase. Por isso que às vezes, alguns alunos fazem a prova muito rápido, e terminam muito rápido, e não vai muito bem, é porque não leu direito lá o contexto. Acho que é tudo tão fácil. Ah, circule adjetivo, por exemplo. Nossa, que fácil, circule adjetivo. Ah, você vai ver todos os adjetivos lá, você vai sair circulando igual um louco, e tipo, terminou e acabou, tchau, vou embora, vou brincar. E aí? E o que tinha artigo antes? E o que estava num sentido de modo? Aí se circulou, esqueceu que ele não está fazendo função de adjetivo, ele está empregado como outra classe gramatical, então tem que tomar cuidado, por isso que é a tensão 1 aí, ó a tensão 2. Outras vezes são substantivos que funcionam como adjetivos, formando substantivos compostos num processo de derivação imprópria. Exemplo, o governo distribuiu mais bolsas família este ano. Ou seja, o família é um substantivo funcionando como adjetivo. Por quê? Porque é o tipo de bolsa. Ah, mas bolsas família não é um substantivo composto? Não, nesse caso. Porque família está o quê? Falando que tipo de bolsa. Poderia ser bolsa creche, poderia ser bolsa ajuda, poderia ser, entendeu? Vários tipos de bolsa. Bolsa jacaré, né? Então, ele está fazendo o quê? Ele está, o substantivo está funcionando como adjetivo. Então, tem que tomar cuidado aí, porque esse segundo termo aí, o família, ele está, né, qualificando aí o bolsas, tá? Campanhas são realizadas em defesa dos peixes boi. Ah lá, peixes boi, é que o boi está fazendo o quê? Uma referência aí ao tipo de peixe, né? Então, ele é um aditivo, porque é o tipo, está qualificando. Então, tomar muito cuidado com isso daí, para a gente não confundir. Olha essa atividade aí que vocês vão copiar e vão escrever e responder aí no caderno de vocês. Complete as frases com os aditivos correspondentes às locuções adjetivas entre parênteses. Então, dentro do parênteses, está uma locução aditiva. Lembra que locução aditiva é, geralmente, duas ou mais palavrinhas e preposição. Tem que ter a preposição aí. Então, da escola, o da é a preposição, escola é um substantivo, né? Então, você vai transformar em um aditivo, essa locução aditiva. Então, Paulo e Vitor têm muitas tarefas, muitas tarefas. Que tipo de tarefa é a da escola? Escolares. Coloca no plural, hein? Não vai colocar tarefas escolar. Tarefas escolares, tarefas escolar. Ó, pra não confundir aí. Então, Paulo e Vitor têm muitas tarefas escolares, tarefas escolar. O que vocês vão colocar aí? Para fazer hoje. Então, da escola, a nossa locução aditiva, coloca aí qual seria o aditivo dessa locução aditiva. Não vou fazer. Vocês que vão fazer, depois que vocês responderem tudo, já sabem. Aqui, ó. Fotinho. Tirar uma fotinho e mandar pra mim, tá bom? Neste daqui, eu vou fazer com vocês, tá? Vamos lá juntos. Aí temos aí a tirinha, né? A história em quadrinho, a pequenininha, tá? Uma tirinha. Cuidado com os pés sujos, Cascão. Tive o maior trabalho pra limpar o chão. Tá bem, mãe. Olha o que ele faz. Nessa tirinha, qual é o nosso aditivo? Não ouvi. Agora ouvi. Sujos. Muito bem. Sujos, né? Que tá qualificando, classificando o pé dele, como tá o pé dele, né? Que tá sujo. Então, sujos é o nosso aditivo. Beleza? Só tem esse, pessoal. Não tem outro. Tá? E embaixo. Um dia você não poderá resistir e vai tomar banho. Daí, eu vou aceitar namorar com você. Aí o Cascão sai falando, né? Daí, eu que não vou querer, você vai estar muito velha. Qual é o aditivo aí? Velha. Muito bem. Pra quem falou velha, é isso mesmo. Por quê? Porque é o que tá falando como ela vai estar. Ela poderia estar jovem, nova, mas no caso, como ele nunca vai tomar banho, vai demorar muito pra tomar banho, ela vai estar velha, daí ele não vai mais querer. É o nosso único aditivo? Ou tem outro? O que vocês acham? Sim. É o único. Então, em cima só tem um, que é o sujos. E embaixo também só tem um, que é o velha. Não há outro. Beleza? Então, pode ver aí que o aditivo não é uma palavra que aparece assim com muita. Pode ver que sempre tem artigo, né? O substantivo, eles aparecem bastante. Mas o aditivo nem sempre vai aparecer e quando aparece, às vezes aparece um ou dois. Então, por isso que tem que saber aí quando é, né? Um aditivo, um substantivo, um artigo, um verbo, pra gente poder não errar depois. Ok? Eu acho que por hoje é isso. Termino por aqui a nossa aulinha de aditivos. Aí, na próxima aula, a gente vai começar com outro conteúdo, tá? Desse segundo bimestre, mas dentro das classes gramaticais. Ok? Abraço e até a próxima aula.